Casares chega a Belém e já realiza primeiro treino com bola no Paysandu. Primeiro dia de atividades do jogador na capital do Pará foi divulgado pelo Papão por meio das redes sociais. O meio equatoriano Juan Casares chegou a Belém e já conheceu as estruturas do Paysandu. Na manhã desta sexta-feira, 5, o jogador foi até o estádio da Curuzu, onde realizou avaliações médicas e treinos com bola. O primeiro dia de atividades do jogador na capital do Pará foi divulgado pelo Papão por meio das redes sociais. De acordo com um vídeo divulgado pelo clube, assim que chegou na Curuzu, Casares conheceu o técnico Hélio dos Anjos e o executivo de futebol Ari Barros. Em seguida, ele fez consultas com profissionais de saúde do clube e realizou alguns exames. Depois disso, o jogador fez alguns treinos na academia e partiu para a primeira atividade com bola. Ainda restou tempo para que Casares conhecesse a sala dos principais troféus do Papão. Casares tem 32 anos e acumula passagens por equipes do Equador, Argentina e Brasil. Na atual temporada, o meio atacante estava defendendo o Santos SP, adversário do Paysandu nesta Série B, mas não rendeu o que a diretoria do Peixe esperava. Foram 14 partidas no ano, sendo três delas no Brasileirão da segunda divisão, um gol e o contrato rescindido com o clube da Vila Belmiro. O jogador é o segundo atleta anunciado pelo Papão para a sequência da Série B, nesta atual janela de transferência. O primeiro jogador contratado pela diretoria alviceleste foi ao atacante Paulinho Boia, ex-São Paulo e que estava no Mirassol SP, também rival do Paysandu na Série B. Apesar de já estar treinando no Papão, Casares ainda não deve estrear com a camisa bicolor no domingo, 7, diante do Coritiba PR, fora de casa, pela 14ª rodada da Série B. O motivo? A janela de transferências da segundona. Segundo o regulamento do torneio, as equipes participantes só podem inscrever novos jogadores a partir do dia 10 de julho, próxima quarta-feira.